7 horas por aí nós fazia, mas agora é muito tarde. Não, ó, vem cá. A gente faz vídeo amanhã. Então, mas tem que fazer pelo mínimo dois. Dois por dia? É. Rapaz do céu. Mas tá parado há quanto tempo? Ovo. Fez uma ontem. Eu não sei se hoje, não, hoje não fez. Foi ontem que nós fizemos. É. Então foi só cedo. Só, né? Você sumiu? É que eu tive que trabalhar. Ah, bom, quando tu vai trabalhar, aí tá resolvido o problema. Se você estivesse dormindo, você ia para ganhar. É, aí já é demais, né? Não, não, o seu trabalho é uma coisa aí que é importante para você, pelo amor de Deus. Eu sei. Você não pode negar para ir para trás, porque depois começa a aumentar o trabalho e o dinheiro diminui. Fala mais do que a boca. Você tem razão, mano. Então, e amanhã, ó, nós faz um vídeo cedo, né? Amanhã a Deus pertence. Ou nove horas, por aí, que nós começamos. E vai até... Dez horas. Até quase dez horas, tá bom. E depois vê se vem lá para seis horas, seis e meia, assim, se der certo. Para nós fazermos de tarde ou outro. Tá bom. Eu vou. Não faz nem... Até uma hora, né? Faz sempre meia hora, quarenta minutos, por aí. Ó, eu conversei com a minha namorada a respeito da gente morar aqui. Ela falou que não quer incomodar, não. Ela falou que prefere que a gente more na nossa casinha. Que a gente... Não, não, não. Não vai incomodar, não. Vocês procuram? Sabe o quê? O quê? De guardar o abençoado, ó. Aqui. E por que você gastou tudo isso aí? Para a segurança do vovô Anérgico. Ele disse que segurança o quê? Para melhorar. É. A gente vai reformar a frente aqui, ó. E se você inventar de casar mesmo, ficar com a mulher toda? Uma jogadinha. A toa. Mas tem que tampar tudo. O que tem que ser, é, meu filho. Tem casos aí que tem tributo muito. Então, troca com a Natália. Caracel, elétrica, amazônia. Trocar com a Natália o quê? Para ela vir aqui e você vai lá. Eu vou lá onde? Na sua casa. Por quê? Morar na minha casa? É. Não, ela falou assim, ó. Se a gente vai ficar junto, a gente tem que ter a nossa casa. É lógico. Não, senhor. Olha. Não, senhor. É assim, é mais... Ao menos eles têm a privacidade deles e não perturba a nossa. Apesar que nós não temos mais nada de privacidade. Não temos mais nada. É ruim isso, vó? O que ela está querendo? É ruim isso que você não tem privacidade? Fala aqui para o vídeo aqui, ó. Para todo mundo. É ruim isso que você tem privacidade ou não tem? Para mim, tanto faz quanto fez. Você está feliz, vó? Eu estou. Tiraram a sua privacidade. Como é que você se sente sem privacidade? Estou pegando tudo que você... Por causa disso. Não, não. Mas agora aqui, ó. Agora nós estamos falando aqui para o pessoal mesmo. Para todo mundo ouvir. Para mostrar que está feliz ou não está feliz. Não, mas é bom de ligar. Você não está trabalhando aí? Estou trabalhando sim. Ah, é? Opa. Estou trabalhando sim. Então, então... A gente fica assim. Não, peraí. Volta nesse assunto, vó. Sua privacidade. Você está feliz? Pode responder a verdade. Se você... Se você... Peraí. Escuta a vó lá agora. Fica quieto um pouquinho. O que você acha desses negócios que tiraram sua privacidade, vó? Esse monte de câmera na sua cara. O que você acha disso? Não, não. Isso me perturbe nada mais. Eu vou ser igual um hater agora. Só que está me... Só que me amola um pouquinho. Tem hora. Que é... A Gisita que não tem hora. É qualquer hora. Que nem hoje. Então, essa noite, eu passei bem mal. Colocou. Que negócio de fazer xixi, fazer xixi. Acho que eu levantei mais de dez vezes. Agora, depois do almoço, eu deitei. Nossa, eu ferrei no sono. E ele foi deitar lá na outra cama também e dormiu lá. Eu estava dormindo tão gostoso. Chegou umas pessoas aí. Nem lembro de onde que era que eles falaram que era. Vamos, Marana! E bati a palma. E tocava a campainha. Falei, puta que pariu. Eu não vou atender. E fiquei. Fiquei lá na cama. Aí, eu olhei para a menina. Eles estavam com o cara encostado aí para aquela árvore. Tudo lá, de pé lá. Esperando para ver se aparecia alguém. Aí, né, como sempre, me deu vontade de fazer xixi. Eu levantei, fui no banheiro. Estivei na puta de vir lá. Eles viam eu aqui saindo do banheiro. Você acredita? Entendi, ó. Aí vieram para cá. Ah, meu banheiro! Foi esse que trouxe esses bonézinhos aí. Tá certo. A pessoa quer vir, quer fazer as coisas, quer agradar, mas... Ai, claro que tem hora... É, não. Infelizmente, o que trouxeram aí foi para fazer propaganda de marca, né? Então, assim, a gente está entrando com um pouco agora de mais cautela. E até com uma assessoria jurídica referente a pessoas... Mas vai aqui, eu te falo. Espera aí, vô. Espera aí, rapidinho. Referente a pessoas que estão vindo aqui. Elas estão dando presente para o vô, filmando. E depois correlacionando a marca delas com a marca do vô. Como a nossa marca já está patenteada, nós temos o direito de uso de imagem, a gente já está entrando com a assessoria jurídica para começar a fazer alguns questionamentos a essas pessoas que utilizam a imagem do nosso trabalho. E outro ponto interessante de falar aqui, pessoal, é isso, ó. Meu vô, minha avó, eles não estão muito afim de visitas, sabe? Então, eu acho que a gente pode respeitar isso, né? Não é, tem uma. Sabe, a privacidade pode ser que seja... Tem que descansar. É, exatamente. Não, eu concordo. Eu concordo. Aí a pessoa vem aqui e grita, aperta a campainha. Então, não é legal. É bom ficar bem registrado. Eu nem vou mostrar muito a marca aqui para... Não é para denegrir mais de ninguém. Mas é para orientar mesmo. Por enquanto, a gente vai servir com orientação. Quando o pessoal da assessoria lá falar, ó, pode comunicar um pouquinho mais desse jeito, a gente vai começar a comunicar um pouco mais também, sabe? A gente já está pedindo, né? Já estamos pedindo para que as pessoas se orientem, né? Na questão das visitas. Entendam que o vovô Anésio e a vovô Elza, eles têm a vida deles aqui, o sosseguinho deles aqui. Não é, não é. A gente não é mais criança, né, Caio? É, não é criança, exatamente, eu sei. Oh, meu Deus do céu. Vou aclarar o dia e você vai... É, mas eu... Vai, não vai demorar muito, vou aclarar o dia e eu fico sem falar. Pode falar, então. Vai lá, agora é a sua vez. Mas é isso, pessoal. Isso aí a gente... Agora é pelo bem, viu? É pelo bem. A gente rela nele e faz... Não, não é rela não, vovô. A vó belisca as pessoas. É. É, não é rela não, não. Você belisca. Me deu uma canetada. É. Não, não é. Não é ser belisca, você machuca. Me deu uma canetada ali. Às vezes o braço dele fica roxo, a gente vê. Cuidado. Cai, cai. Cai. Você acredita nele, ele é tonto. Ele é mentiroso, vó? Ele é tonto e mentiroso. Ele fala que você pega o cabo de rodinho e corre atrás dele. É verdade isso? É, mas ele vem perto de você, ele vem cadeira aí. Ah, bom. Ó, aquele dia. Aquele dia eu tava de macetar ele. Não bater, macetar. Ah lá, vó Anessa. Fiz de errado. Uma tela. Fiz de errado. Pai. Ah, conta, vó. Deixa ela falar, rapaz. Tá bom. Diz que gemeu a noite inteira. Eu não escutei uma vez. Levantei não sei quantas vezes pra ir no banheiro. Eu sempre olho pra cá pra ver se tá aceso lá. Tudo da hora apagadinho. Eu não escutei de nenhuma vez. E falei pra ele, não. E eu não escutei, Anésio. Você não escutou? E eu não escutei. Aí ele falou pra todo mundo. Pra você, pra sua mãe, pra o Viscar, pra o André, pra a Maiara, pra todo mundo. Que eu escutei, ele gemei e nem liguei. Não é isso, ó. Não dá raiva? Rapaz. Quando eu escuto, eu sou o primeiro que corre lá pra ver que o Moizão tá gemendo. O que que ela tá falando aqui? Eu não entendi, foi nada. Tá com a boca na garrafa. O que que ela tá falando? É que tudo ali pra ver eu gemer. É isso aí? Não responde também. Aí, tá com a boca na garrafa. Tá com a boca na garrafa, não sai nada. Eu vou te explicar uma coisa pra você. Fala agora. Fala, mas não mente. Fala, mas não mente. Explica. Explica lá. Você, se você for mesmo fazer esse tipo de trabalho, juntar com a sua namorada lá e vim pra cá, e ficar aí. Ó, da minha parte, eu sou favorável você vir aqui, ficar aqui, pra vocês não pagarem lugar de casa. Que logo, logo, não vai demorar muito tempo, tá desocupada. Por quê? Porque eu vou embora. Você vai pra onde? Pro cemitério. Vai pra Maré e pra Ligar. Ó, rapaz, mas como assim você vai falando umas coisas dessas? É, não vai demorar muito tempo, não. Ó, rapaz, assim, ó, assim, ó, assim, você me deixa muito triste, hein? Olha, rapaz, assim, você me deixa muito mal, hein? Ele não deixa eu falar, tá, né? Fala, fala. Você me deixa eu contente, se é que você vai juntar com a sua namorada, de você vir aqui. Da minha parte, tá liberado. E aqui, ó, você vê, tem dois banheiros. Um banheiro fica pra você. Banheiro. Caixa de fósforo. Mas é banheiro. Caixa de fósforo. É, agora ela quer que não aumente o banheiro e põe ele aqui na sala. É verdade, irmão. Ah, meu Deus do céu. Eu, não é que eu não quero que vocês venham aqui, gostaria muito, mas eu entendo ela que quando a gente casa, assim, no comecinho, a gente quer ter a privacidade da gente e ficar sozinho, fazer o que quiser, e aqui não vai ser a mesma coisa. Não, não vai. É, isso aí. Eu acho que eu entendo ela. Eu também, eu também entendo. Gente, meu Deus do céu. Eu não só entendo como compreendo e como já tá acordado que a gente vai procurar um cantinho pra gente ficar juntinho. Porque da minha parte... Mas vai ser pertinho de vocês, viu? Eu gostaria. Pode falar, avô. Da sua parte... Da minha parte, você tá liberado. Mas, ó... E agora você conversa com a sua avó. Então, eu acabei de conversar com ela, ela falou que não é bom, não. Ela acabou de falar, não é bom. Então, infelizmente, não vai dar certo. Não é que eu não falei que não é bom. Esse burro, velho, me muda todas as minhas palavras. Olha, conta aí, vó. Eu falei que um casalzinho, quando casa, quando se ajunta, o Raico parta, eles querem privacidade. Os dois sozinhos, num lugar. Agora, ficar aqui junto com a gente, não vai ter privacidade nenhuma. Não tem nem graça. Vai estragar o relacionamento deles. É, entendeu? Eu gostaria que você ficasse aqui, mas eu entendo muito bem a ideia dela. O meu negócio é esse. Pra você não pagar aluguel. Tudo bem. O meu problema é esse. Porque agora você paga um aluguel, aí um dinheiro que você diz... E tudo, tudo, meio isso ali, ó. Só pagando, pagando, e não tem retorno. É. Então, você vai ficar salhando dessas coisas. Sim. Aqui, não. Aqui você está liberado pra tudo. Mesma coisa que você está na sua casa. Obrigado, vó. Porque no dia de amanhã também, no dia de amanhã, você fazendo o esforço que depois você está junto com a sua mulher, você não vai gastar dinheiro, tanto dinheiro à toa, e que você ganha, você vai guardando, pra você comprar... O Luiz Carlos está a favor de você pagar a parte dele e ele ficar... e você comprar a casa. O Luiz Carlos está a favor... e não conversei com o Maurício, ainda vou bater um papo com ele. Tudo bem, vó, vó. Tudo bem, vó, vó. Pra depois você... Como as pessoas fez o que eles precisavam, tudo direitinho, ele pode também esperar você pagar ele. Tudo bem, vó, vó. Deus te abençoe, tá? Então, então, é você que se vira aí com eles, porque da minha parte está liberado. Você nem... como coisa que eu não existo. Mesma coisa que eu não existo. E olha, outra coisa que eu te falo também, né? Como eu falei aqui agora, ó. Aí, não tem importância, vamos supor, que é um banheiro pequeno. O que que tem? Você não vai nadar lá dentro? É. Tem chuveiro, tem o lavatório, tem o vaso sanitário, tem tudo aí. Ali tem tudo, é um banheiro. Mesma coisa que ele tivesse aqui na sala. Se quiser ter uma banheira ou dois, não cabe. É a mesma coisa que ele tivesse aqui na sala. Ah, se foi eu e a Ana, cabe-se. A Ana é magrinha? Você que sabe, você conversa com a sua namorada lá, você fala que aqui está liberado. É, não mandar na vida do menino. Para vocês não pagarem o quê, ó? Ovô, eu agradeço, tá bom? Mas vai dar tudo certo, tá? Eu agradeço muito, mas a gente vai fazer de outro jeito, tá bom? Vai o quê? Fazer de outro jeito, por enquanto. Tá bom? Ah, vocês querem pagar do Guedes. Não, vô, não é assim. Talvez a gente vai morar lá no apartamento em Araraquara. Aí vem pra cá durante o dia. Entendeu? Mora lá e vem pra cá. Entendeu? Então, você tem um apartamento lá e tá vazio? É. Pode ser que eu vou morar lá. Não, mas aí tem duas viagens, cedo e de tarde. Hã? E de tarde. Né, filho? Mas isso é coisa pouca, né? É pouca. É um aluguel, o preço do aluguel. Vamos ver certinho. Deus sabe o que faz. Até lá na Space que faz. É, é. É só ter fé em Deus e ele ajeita tudo. Bom, é você que sabe. E se depois, depois outra. Se você quiser vender o apartamento, você pode vender, não pode? Pode. Então, você pode vender o apartamento também. Porque você tem interessado pra comprar essa casa. Tá bom, vovó. Tá bom. Ó, se Deus permitir, se Deus permitir, essa vai ser minha primeira casa. Então, mas... Mas lá numa suposição, quanto vale o seu apartamento pra vender pra outro? Você tá pagando o apartamento, né? Se você for vender, já tem não sei quanto tempo pago, tudo. Ele vale... Ele vale uns cento e sessenta mil. É? É. Não, não tô falando quanto vale, já tô falando... Se você for vender, quanto que você... Cento e sessenta mil. Ah, não acredito nisso. Por quê? Quanto você paga lá por mês? Quinhentos e cinquenta. E quanto tempo já faz que você tá pagando? Três anos. Três anos? É. Cinco. Ó. Deus sabe o que faz. Logo, logo, a Aninha vai tá por aqui. É? Logo, logo, a Aninha vai tá por aqui. É que não tem receita mágica, sabe? Sabe aquela receitinha que os pais da gente passavam pra gente? Ó, tem que ser assim, tal, tal. E aí, depois, não dá certo, mas você tem que ficar lá, porque você tem filhos, tal, tal, tal. Hoje em dia, mudou um pouquinho essas coisas. Mudou um pouquinho? Mudou um pouquinho. E não é importante, né? Do que ficar num lugar... Tá encarar a cor? Não sei. Marco, não. Olha lá, veja agora. Não. Olha lá. A gente fica num lugar sofrendo por conta disso daqui. Eu acho que não é outro jogo, né? Não sei. Eu acho que não é outro jogo, né? Eu acho que é desse jogo, né? Nós dois assistindo o jogo. Pronto. Torcendo pro Santos. Ah, lá, lá. Tá zero vendo, né? Tchau. Fiquem com Deus. Não marcou por aí. Até a próxima. Tchau. Tô indo embora. Não sei, não acompanha. É. Não acompanha. Tchau. Fica com Deus. Deus abençoe. Olha, então você pensa no que eu te falei. Eu adoro, meus avó. Você já gastar um dinheiro desse aqui, ó. Nessa casa aqui. Sendo que a casa não é sua. A ilha. Tadinha. Eu acho que você tem que gastar dinheiro aqui por enquanto. Pegar e guardar o dinheiro. Não foi a delha é essa. Vovô, eu te amo muito. É, eu sei. Eu vou escalar meu dente e outro. Te amo muito também, vó. E vocês são dois guerreiros. Vocês se aguentaram 60 anos. É. Se eu e a Ana se aguentar pelo menos a metade, já tá ótimo, hein? Daqui a pouco vai ser 60. 60 anos juntos. Que beleza. Se Deus quiser, vai ficar muito mais. A minha pitilinha vem pra aí. Calma. Eu tô muito feliz, cara. Não vejo a hora de pegar minha leirinha. Pega a peça direitinho. Meu anjinho. Eu quero que você fique jogando dinheiro fora. Ó, eu vou falar um negócio pra você. Eu te amo demais. Tá bom. Obrigado por tudo. Tchau. Ah, para. Para com isso. Para com isso. Liga a mão disso que você... Olha. Para me evitar. Ah, tenha dó. Só lambuzando a gente, vó. É porque você tá no banho. Ah. Ah. Vovô. A vó, ela quer entender uma coisa. Ela quer entender. Quando eu te beijo, você faz esse escândalo todo. E se ela for te dar um beijo? Ah. Ah, ele não faz porque eu não dou. E se ela for te dar um beijo? Você vai gritar? Ele não faz esse escândalo porque eu não dou. Quem parou de me beijar foi ele. Ah. Ele foi lá fazer o prisma dele me pôr dentadura com 35 anos. Meus dentes, tudo bom. Me pôr todos meus dentes pra pôr dentadura. Ah lá. Isso foi bem. Quando eu pus dentadura, ele falava assim. Ah, agora eu não vou te beijar mais, não. Porque senão engula a dentadura. E eu falei, então tá bom. Nunca mais. Então. Nunca mais. É isso. É sobre isso que a gente tá falando, né? Então. A receita mágica, ela não existe. Infelizmente. É tudo porque esqueceram. A gente não entende que o macaco é 17. E você é depois do macaco. Tá bom. Depois do macaco. Tá bom. Ó. É o carinho. Ó. Ó. Ó o carinha dele. Bem. Gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe. O dia de vocês. A noite de vocês. Obrigado a todos vocês que participam desse canal. E é sobre isso, gente. É sobre. Eu acho que o amor, ele vence tudo, sabe? E onde tem amor, rapaz, tem muita coisa boa lá, né? Tem que acreditar sempre nessa força maior. Ele vence. Pode ter certeza. Por mais difícil que seja o momento que você esteja passando. O amor vence. Deixei. Tô indo embora. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Obrigado por participar, hein? Um beijo no coração de todos vocês. Viu? Tá bom, vovô. Vou fechar lá já agora. Tchau, pessoal.